Bom pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Siranda Vídeo, tá? Na verdade esse aqui não vai ser nenhum tutorial, é que eu tô, como vocês sabem aí, eu tô começando a fazer um estudo aí em cima dos drones, né, aprendendo alguma coisa sobre drone, comecei a montagem desse drone maior aqui, né, onde eu vou usar a placa APM, né, eu tô até fazendo até um vídeo aí, um passo a passo, que eu vou mostrar as várias fases da montagem, depois eu publico o vídeo quando ele estiver já pronto pra voar, né, mas tô fazendo sem pressa, né, porque na verdade eu tô aprendendo, né, aprendendo a técnica de montar o drone, né, então, pilotar, eu já pilotei alguns aí, mas eu também não tenho muita prática não, tá, então, eu tô montando, mas nessa montagem aí eu já fiz vários estudos, né, então eu tô reaproveitando, como vocês sabem, o Maritaca Aeromodes procura montar aeromodelos a partir de materiais achados e pegados em sucata, né, a partir de sucata, né, o lixo descartável, com a intenção de reaproveitar. Aí eu tô fazendo aqui o drone, por exemplo, esse drone aqui é um, essa frame que eu comprei pra esse drone aqui, já tá, já estão os motores instalados, os ESCs, né, eu já, faltou também um pezinho de borracha que vem acompanhando aqui esse, esse pé, né, esse trem de pouso grande aqui, aí eu acabei aproveitando com EVA, né, EVA, retalhos de EVA, né, que foi, foi doado aí por um logista que trabalha com esse material, aí eu recortei, né, e fiz os pezinhos de borracha, né, pus dois amarelos na frente e dois azuis e vermelhos na parte de trás do drone, pra melhor identificação, e lógico que eles foram medidos, né, foram, foram cortados todos na medida certa pra não dar desnível no drone, né, mas eu tava aqui estudando uma maneira também, né, porque eu tenho esses dois suportes aqui, que servem tanto pra você pôr um gimbal, uma câmera, ou qualquer outra coisa aí, é onde vai a bateria também aqui, né, por baixo, aí eu tava bolando uma espécie de um gimbal caseiro, né, então aqui eu tô simulando da seguinte forma, ó, o material que eu tô pegando aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, claro que essa parte de isopor aqui tá simulando uma câmera, né, com um pedacinho de hélice aqui pra fazer de conta que é a lente, e eu adaptei aqui com um pedaço de metal, que também foi, foi, foi retirado aí de uma desmontagem, né, de aparelho eletrônico, e eu adaptei um servo, tá, nessa peça aqui, que é uma peça que foi tirada de uma impressora velha, né, uma impressora quebrada, e ela encaixou aqui quase que certinho aqui, pus apenas uma borrachinha pra dar um, amaciar um pouco, né, e o servo vai ser fixado aqui nessa peça, né, o servo, ou talvez uma haste um pouquinho mais longa, né, pra poder, então foi adaptado aqui no braço do servo, no eixo, foi adaptado essa placa de metal que vai segurar a câmera, né, ou pelo menos vai segurar o suporte da câmera, onde ela vai ser encaixada pra ter o movimento. Ah, então eu vou simular aqui pra vocês verem, né, isso aí na verdade não é um tutorial, é apenas uma simulação e uma ideia, que eu acabei de ter, né, e comecei a montar aqui agora rapidamente, então o que que eu vou usar aqui, eu vou utilizar aqui um desses regulador de servo, né, que isso aqui tá meio assim, que é uma placa num desses, esses lugares, esses aparelhinhos, essas plaquinhas que a gente usa pra testar o servo, centralizar ele, né, e aqui é um ESC que queimou, né, mas o beck ainda tava bom, então eu adaptei ele aqui, ó, tá, pra ser ligado numa bateria normal, no caso aqui eu vou usar uma 3S, e vou ligar o servo aqui, né, o tal do gimbal pra câmera aqui, né, pra simular o movimento. No rádio isso aqui vai ser, desculpa, no rádio vai ser, lógico que vai ser colocado num daqueles botões, tipo potenciômetro que tem na maioria dos rádios com mais de 6 canais, né, e lá por lá é que eu vou fazer o movimento, esse servo vai ser ligado no receptor, um dos canais auxiliares aí que eu vou definir, né, e vamos simular aqui pra ver o que vai dar, né, a ideia aqui, esse gimbal, ele só tem um movimento, né, vai ter dois movimentos, que um vai ser o da câmera pra baixo ou pra cima, e o segundo movimento lateral vai ser feito com o próprio drone, tá, então ele não vai ter um movimento automático, ele vai ser um movimento induzido pelo próprio piloto, né, então aqui, ó, tô ligando, né, e aqui no botão do, nesse botão aqui do aparelho de servo, eu vou simular que é o botão do rádio, né, então olha, você pode perceber que a câmera vai ter esse movimento, vamos dizer, eu tô voando pra frente, ela tá pra frente, eu tô olhando lá, filmando o que eu quero, se eu parar em determinado lugar, né, eu vou querer olhar pra baixo, algum detalhe, então ela tem todo esse movimento, ó, tem até um curso bom, tanto pra cima como pra baixo, né, então a ideia a princípio é essa aí, né, então se eu tô parado com o drone no ar pairando, né, GPS ativado, tudo, e a câmera vai pra baixo, se eu precisar fazer um movimento lateral, o próprio voo do drone é que vai, tá, vai me mostrar o que tem mais ao lado, tanto de um lado como o outro, e aqui eu vou controlando a visão que eu quero, ó, pra frente, pra baixo, tá, então é, a princípio é uma ideia, né, que eu tô tendo aí, é uma coisa até leve, não vai fazer o drone suportar tanto peso, né, que é apenas um servinho de 5, de 9 gramas, mais o peso de uma câmera, que é super leve também, e esse material todo plástico vai ser, eu acho que vou fazer um teste mais pra frente, se der certo eu mostro a todos, tá gente, esse vídeo curto aqui, 6 minutos, 7, é, mais um tutorialzinho aí rápido aí, uma ideia, né, nem chega a ser um tutorial, uma ideia do canal Cirando a Vídeo, Maritaca Aeromods, tá, gente, se possível de novo aí, dê um gostei aí, e vamos, e continue aí visitando o meu canal aí, pra mais vídeos aí, quase toda semana, tá, até lá, até o próximo, roda Cirando!